E agora sim detalhes sobre uma apreensão de arma e droga feita pela polícia civil ontem lá no Conjunto Eucaliptos. O Marcelo Santos de Souza foi preso por policiais civis com uma porção de maconha. Ele também é acusado de ameaçar a família de um policial militar. Além dele, uma arma foi apreendida com um menor. O Marcelo Kiu, uma diligência acabou resultando aí nessa apreensão e prisão. Olha, justamente o objetivo nosso com essa diligência que foi realizada hoje ali no Jardim Alemanha, era justamente esse, em busca de armas para serem apreendidas, juntamente com os proprietários dessa. Nós fizemos uma intervenção ali que foi uma abordagem que foi feita na rua ainda, na casa de um maior de idade ali que havia ameaçado um outro policial inclusive. Existe esse fato que a gente está fazendo levantamento e vários moradores da região ligando para nós aqui no 197, reclamando da ação desse marginal. A gente acabou entrando na casa dele e não havia muito de ilícito, aí uma pequena quantidade de droga que ele alegou ser para o consumo. Está sendo lavrado um termo circunstanciado dele para, conforme reza a lei, colocar em liberdade novamente. Uma outra pessoa próxima à casa, numa casa próxima dele ali, é um menor de idade, 16 anos ali, nós acabamos encontrando uma arma calibre 38 que corrobora ali com a situação da ameaça que haviam os moradores sofrendo naquela região. O Marcelo diz que chegou violento, quebrou, depredou o carro da mãe desse policial militar, que inclusive é policial militar do estado de São Paulo, mas mora aqui na região. Mas agora, quando ele foi preso, ele está bastante choroso, não parece nada daquilo de quando ele fez a ameaça. Olha, em grupo, esses pessoal, esses meliantes acabam se excedendo e cometendo esse tipo de crime, ameaça e outras coisas mais. É fato também que houve essa ameaça, que segundo estamos fazendo o levantamento, até a vítima está aí para reconhecimento desse elemento. usou-se aí do poder do bairro ali para tentar medrotar e a polícia agiu com o rigor que a lei prevê que seja, com esse tipo de atitude que nós tenhamos aí para agir contra esse tipo de crime. Nós chegamos no local, realmente tinha essa quantidade de droga e conseguimos aí o êxito aí na operação ou na diligência para conseguir tirar a arma de circulação, que é um fato grave. Esse menor vai ser encaminhado à autoridade policial agora da Delegacia do Menor e do Adolescente para que seja autuado. O Valentão aí diz que foi lá, apedrejou o carro da vítima, aproveitou que estava só a mulher dentro de casa. Os filhos policiais não estavam lá, porque eu saio pelado aqui nessa cidade se um vagabundo desse aí vai lá na casa quando os policiais estão lá. Não vão! Se vão lá na casa da família ameaçar a família, se os filhos dessa senhora, policiais militares, estivessem lá. Eu duvido que eu saia pelado, eu ia apresentar o programa pelado se fosse lá. É muito fácil você ir na casa da pessoa, estar coitadinha lá sozinha dentro de casa, sei lá, xingar, ofender, jogar pedra, apedrejar o carro da mulher, depois chega na delegacia... Não, não, olha aqui ó, eu quero que você preste atenção. Olha aqui, ouçam só o chorãozinho da estrela aqui, pode rodar. Policiais civis da 10ª Subdivisão Policial fizeram a prisão do Marcelo Santos de Souza, ele que estava com uma pequena porção de maconha, mas também é acusado de ter ameaçado a família de um policial militar aqui na cidade de Londrina. Ô Marcelo, verdade que você chegou e depredou o carro da mãe de um policial? Você chegou violento lá por conta de uma pipa, arrumou confusão, ameaçou a senhora e depredou o carro dela? Já tem passagem pela polícia, né? Não existe, não. Segundo informações aqui dos policiais civis, você já tem passagens aí, já foi preso, já foi condenado inclusive. Por que você ameaçou aí a família desse policial? Não ameaçou ninguém, não. Tem informação que você depredou o carro, então a polícia está mentindo? Inclusive você foi reconhecido pela vítima. Você chegou violento lá, rapaz? Por que você está chorando agora? Está aí. O Marcelo Santos de Souza, ele que foi pego com uma pequena porção de maconha, também é acusado de ter ameaçado, inclusive ter depredado o veículo da mãe de um policial militar. Isso tudo por causa de uma pipa que caiu no quintal e aí houve toda uma confusão. Ele chegou bravão lá, disse que ameaçou e fez vários xingamentos também, que a senhora não tinha nem que ouvir palavras de baixo calão. Agora trazido aqui para a décima subdivisão policial, está chorando, não quer conversar, mas está sendo autuado. A mãezinha da criança, né? Soltando pipa. A mãezinha da criança, trabalhar não quer não, né? A trabalhar cansa, né? Vamos assistir o jogo mesmo, soltar pipa, mais gostoso que trabalhar. E daí cai na casa da família de um policial e fala, não, vai fazer bagunça aqui não, vai fazer bagunça aqui não. Ele começou a xingar a mulher e falou um monte para ela e pegou e apedrejou o carro dela ainda. Aí chega na delegacia e depois que chega a polícia e pega o cara, o cara chora, né? Rapaz, se os dois policiais estão lá na casa, na hora que acontece um negócio desse, rapaz, eu não queria estar na pele desse camarada não, mas não queria mesmo. Aí o ladrão, você é brabo, hein? Brabo, só com o coitadinho da mulher em defesa, né? Vai lá de novo, volta lá agora que os policiais já tem a sua qualificação certinha, que os filhos dela, policiais, estão lá. Vai, volta lá, faz a gracinha de novo.